Oi meninas e meninos, hoje eu vou fazer um canal no youtube, se vocês gostarem, deixe o like se vocês gostarem, aperta aquele clipe assim ó, pra baixo tá, hoje eu vou dançar lá, buscar aí minha irmã, que é só você que vocês estão vendo tá, se vocês gostarem deixe seus likes e já vira o meu vídeo né, se vocês, vamos lá aí, hoje eu vou dar uma pausinha tá, aí galera, nós já voltamos nessa dança agora tá, aí eu vou botar a câmera ali, vocês estão vendo? Nós vamos botar aqui ó Ah o que que é isso, as ovinha do baile entrando em conflito, é que entre elas tá rolando um atrito, qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara fia ó Oi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bora pro segundo, roda da isso e bora você vai Chama ela Vai começar o combate Vai, 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 vai Vai soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade 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 O que é isso? A menina do palito Fudou em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Ó, igual que tem mais talento Igual que tá mandando mais ou não aí? Chama! Vai começar o combate Pela, ela e toma Soca, soca, toma, toma Bate, bate, com vontade de soca Vai tomar, vai bate, bate, com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate, com vontade Vai começar o combate Pela, ela e na chama Soca, soca, toma, toma Bate, bate, com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate, com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate, com vontade Então galera, nós já dançamos Se você gostar, deixa o seu like, tá? Agora nós vamos sair...